5, 4, 3, 2, 1, rodada 1, capture o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1, capture o objetivo. 5, 4, 3, 1, capture o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1, capture o objetivo. 5, 4, 3, 1, capture o objetivo. 5, 4, 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 3, 2, 1, capture o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1, capture o objetivo. 5, 4, 1, capture o objetivo. 5, 4, 1, capture o objetivo. 5, 4, 1, capture o objetivo. 6, 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 1, capture o objetivo. 7, 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 1, capture o objetivo. 8, 1, capture o objetivo. 8, 1, capture o objetivo. 8, 1, capture o objetivo. Vem, meu amigo! Vem, não se arrasa! Seu corpo apagou as luzes! Vá, Sofia! Vitória! Vitória!